Em A Favorita, Flora vai voltar a colocar em prática seu instinto assassino. Nos próximos capítulos da novela, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, a vilã faz uma nova vítima para incriminar Donatella. O crime ocorre momentos após a loira revelar, para o público, ser a verdadeira assassina de Marcelo. Flora então mostra suas garras e vai fazer uma nova vítima. Ela vai matar o doutor Salvatore na frente da própria Donatella. E quem vai levar toda a culpa é Donatella. Não perca os próximos capítulos.